Solta a putaria, aumento grave, que essa vai pegar, vamo que vamo Quando eu tô embrasado elas me chamam de maluco Mas se der bom pra mim, vai tá bom pra todo mundo O T-Bomb convoca elas pra fazer o sururu Toma Jack, toma Peru, toma Siroc, toma Peru Toma Valinha, toma Peru, toma Peru Ai caralho eu vou ter que mandar Tô no baile embrazando com os manias, puta jogando a bunda pro ar Tô no baile abraçando com os manias Putas jogando a bunda pro ar Tô no baile embraçando com os manias, puta jogando a bunda pro ar Ai caralho eu vou ter que mandar, ai caralho eu vou ter que mandar Tô no baile embraçando com os manias, puta jogando a bunda pro ar Tô no baile embraçando com os manias, puta jogando a bunda pro ar ... Solta a putaria, aumenta o grave, que essa vai pegar Vamo que vamo Com Mix Quando eu tô embrasado elas me chamam de maluco Mas se der bom pra mim, vai tá bom pra todo mundo O t-bomb, convoca elas pra fazer o sururu Toma Jack, toma peru, toma Siroc, toma peru Toma Valinha, toma peru, toma peru, toma peru Toma Jack, toma peru, toma Siroc, toma peru Toma Valinha, toma peru, toma peru, toma peru Ai caralho, eu vou ter que mandar Ai caralho, eu vou ter que mandar Tô no baile abraçando com os manias, puta jogando a bunda pro ar Tô no baile abraçando com os manias, puta jogando a bunda pro ar Tô no baile abraçando com os manias, puta jogando a bunda pro ar Ai caralho, eu vou ter que mandar Ai caralho, eu vou ter que mandar Tô no baile abraçando com os manias, puta jogando a bunda pro ar Tô no baile abraçando com os manias, puta jogando a bunda pro ar Tô no baile abraçando com os manias, puta jogando a bunda pro ar Solta a putaria, aumento grave, que essa vai pegar Vamo que vamo Vamo que vamo